Mas também, em atitude de introdução, eu preciso falar para vocês o que significa o simbolismo. A Bíblia, a Palavra de Deus, Apocalipse, é um livro extremamente simbólico. E eu tenho que falar para vocês o que significa Sete Trombetas. Ela significa ou indica uma série de acontecimentos como calamidades que ocorreriam muitas vezes ao longo dessa dispensação. Ou seja, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Então, o período da tribulação, Eduardo, é o período só do atual momento que vivemos, século XXI? Não. A tribulação iniciou com a ascensão de Cristo aos céus. E ela só vai encerrar com a grande tribulação quando Jesus volta no meio da grande tribulação. Então, nós estamos num espaço-tempo que é chamado tribulação. Estamos entrando no período da grande tribulação. Então, essas calamidades de trombetas, de cavaleiros, de iras, essas calamidades não foram ou não aconteceram apenas no início do século como elas estão acontecendo todos os dias na face da Terra. Você pode estar vendo aí durante a semana passada, essa semana toda, calamidade lá no Líbano, que elas acham que é bomba que caiu, destruições, tsunami, terremoto, intensificação de fome. A nossa pandemia, a Covid-19, você vai ver que isso tudo está dentro do nosso tema. E aí você vai entender por que essas coisas estão acontecendo. Por isso, nós estamos num período de tribulação. Entre a primeira vinda de Cristo, ele subiu, até Jesus voltar, as coisas vão se intensificar. As coisas vão piorar, tendem-se a piorar cada dia mais. Por isso, é chamado de dores de parto. Dores de parto, cada dia, cada minuto que passa a mulher grávida, as dores vão intensificando. Então, nós estamos vivendo isso. Há momentos que acontecerão de que o sofrimento vai ser intensificado, ok? Vai se intensificar, até chegar num período de três anos e meios finais que Jesus tira a sua igreja com a sua volta. Não arrebata, não tira antes. Ele tira no meio e livra o povo no meio da grande tribulação. Então, esse período de calamidades, entre a primeira e a segunda, nós estamos dentro desse período, ok? Elas não são eventos separados, mas são desgraças vistas em qualquer época do ano. É vista no mundo inteiro e nos quatro cantos da Terra. Então, elas não acontecem em determinado lugar apenas. Elas acontecem em todos os quatro cantos da Terra, ou seja, na África, na América, na Ásia. Ou seja, essas calamidades são vistas ao redor do universo, do planeta Terra. Essas calamidades acontecem e são afligidas. Aqui em Apocalipse 8, essas trombetas quando são tocadas, elas vão ferir determinadas áreas. Nós falaremos expondo as escrituras conforme eu for lendo e eu vou explicando. Portanto, elas estão em sintonia, conforme a minha introdução, com a abertura dos seis selos. Ela não é distinta. Ela faz parte de uma nova cena, de um novo ângulo, como se fosse um filme de cinema. São ângulos diferentes e aí João vê esses acontecimentos e anota e registra para nós. Não são eventos também cronológicos, ou seja, eventos que acontecem ao mesmo tempo. Não são cronológicos. Você não pode tratar quando você lê a palavra de Deus, inclusive o Apocalipse, de forma cronológica. Acontece um evento, outro, depois outro, depois outro. Nem sempre você vai ver a exposição sendo seguida de uma forma. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Não. Às vezes a gente pega o versículo 1, depois vai tratar do versículo 5, depois volta no 2. Por quê? É a ordem que nós entendemos. A Bíblia não é e não deve ser interpretada de forma cronológica quando a gente está referindo-se à escatologia. Escatologia é estudo do final das coisas. Não existe no livro de Apocalipse esse evento cronológico. Não é uma sequência em si. Então, até agora, nós estamos vendo visões diferentes, ângulos diferentes, que englobam aflições sobre a terra. Qual, então, a função das trombetas, Eduardo? Primeiro, irmão, a trombeta, se você for pegar lá o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, e ler o versículo 3, que está escrito assim. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ou seja, uma das funções da trombeta é avisar. Então, quando o anjo toca uma trombeta, ele está avisando que algo vai acontecer. E ele toca, e quando ele toca a trombeta, algo acontece na terra. Segundo, que a função também da trombeta, esse instrumento que faz um barulho muito grande, é de convocar o povo para a batalha. Nós podemos ver isso. Eu já falei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela está em Números, capítulo 10, no versículo 9, e está escrito assim. Então, uma segunda função que a trombeta tem é convocar o seu povo para a batalha. Ou seja, quando as trombetas estão tocando, são avisos e, de uma certa forma, oportunidade para os iníquos, os ímpios, que não creem, para que eles se arrependam. Então, nós vemos aqui também graça. Sempre que Deus vem com juízo, é porque Deus já deu oportunidade de graça, através da sua graça, do seu filho Jesus, que aquele povo se arrependa. Então, o povo, quando não se arrepende, de forma alguma, nós vemos que eles não se arrependem. Já lemos isso no versículo 16 e 17 do estudo anterior, que haverá um grupo de pessoas que não se arrependerão naquele dia. Então, é óbvio que tem pessoas que, mesmo com a graça, não se arrependem, não creem. Então, Deus dá oportunidade. Quando a oportunidade é dada e as pessoas o negam, endurecem, então Deus vem com juízo. Então, uma das funções é avisar o povo, alertar o povo, é convocar o povo para a batalha, ou seja, os anjos, convocando os anjos para tocar as suas trombetas. Esses anjos virão sobre a terra, são acontecimentos. E uma terceira que eu coloquei é derrubar os seus inimigos. É isso mesmo. Olha lá, lá em Josué 6, do versículo 13 ao versículo 16, ele fala disso lá, quando ele está falando de Josué. Lembra dessa história muito conhecida entre nós? Vamos fazer a leitura para que você entenda. E os sete sacerdotes que levavam as sete buzinas de chifre de carneiros, ou seja, buzinas, instrumentos, aqui são as mesmas trombetas, adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, ou seja, trombetas, e os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas, versículo 14, assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram seis dias, versículo 15, E sucedeu que ao sétimo dia, no sétimo dia, madrugaram a subida alva e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. Versículo 16, e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as buzinas, ou as trombetas, sete buzinas, Olha, veja bem, sete buzinas, é o número da perfeição de Deus, e as sete trombetas em sintonia, daqui no Apocalipse 8. Disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então, a vitória foi dada quando Josué cantou, tocando ali buzinas, tocando trombetas, e a cidade foi derrubada, as muralhas foram derrubadas, e o Senhor deu a vitória ali, através de Josué. Então, uma das coisas a qual a trombeta também tem como função, é derrubar e destruir os seus inimigos, e nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 9, na próxima aula. As quatro trombetas aqui, elas são representações de destruições, de coisas que aconteceriam na terra, para alertar. É graça, irmãos. Até mesmo essas aflições, é para que o povo de Deus se arrependa e venha para ele. Então, essas trombetas aqui, amados, são, primeiro, punições. Isso mesmo. Mas para quem são essas punições? Para o Nico, os ímpios. E você pode estar perguntando, mas eu ouço tanto falar sobre os ímpios, o que significa ímpio? Vamos lá. Vamos fazer um pouco de reflexão a respeito da palavra ímpio. O que significa ímpio? Ímpio pode significar várias coisas. Eu coloquei para você algumas delas aqui. Ímpio é a pessoa que é desumana, é a pessoa que é cruel, bárbara, que despreza o cristianismo, persegue o cristianismo, que é uma pessoa também ímpia, uma pessoa que não tem fé em Cristo, Jesus não tem fé, uma pessoa que comete heresias, também pode ser considerada um ímpio. Heresias, aquele que ofende os pais, a moral e a justiça. Não defende, aquele que ofende, aliás, os pais, a moral, ou seja, ele é imoral, absurdamente contra o cristianismo. Nós temos visto questões absurdas a respeito de drogas, do homossexualismo. Infelizmente, isso aqui é contra a moral, é contra a tradição, contra a família, contra a palavra de Deus. Ofende a moral, ofende a justiça, porque são injustos. Quem possui valores contrários ao estabelecimento pelo senso comum. Então, se a pessoa tem valores que vão contrário ao interesse, e o que é estabelecido pelo senso comum, o que é o senso comum? O que a maioria, o que Deus estipulou, o que é como moral, o que é moral para nós, o que vai ao contrário, quando a moralidade nossa, isso também é chamado de ímpio. Ok? Exemplo. Como eu já te falei, defende o aborto, defende as drogas, defende o homossexualismo. Nada contra nenhum desse que eu citei. Nada contra, nada particular, porém, a palavra de Deus é enfática em dizer que isso é ímpio. Significa ímpio. E essas trombetas são tocadas para esses grupos de pessoas que estarão nesse ramo de afastamento da presença de Deus. Não querem Deus, não vão querer Deus, vão continuar sendo rebeldes e se rebeliando contra Deus. Segundo aspecto, são castigados para os perseguidores, são perseguições, essas trombetas, são perseguições para aqueles que também perseguem a igreja. Ou seja, são punições para os perseguidores do cristianismo, como os imperadores fizeram, como o Estado Islâmico tem feito, como os ateus, os ateus perseguem o cristianismo querendo provar que Deus não existe, fala mal do cristianismo, é contrário ao cristianismo. Os perseguidores, os imperadores lançavam nas covas dos leões, mataram os crentes. Lembra que eu comecei falando que o período que vivemos, esse período apocalíptico, ele está dentro da primeira vinda, entre a primeira e até a segunda vinda de Cristo? Ele vai se intensificando até o ápice de Jesus voltar? Então, os imperadores estão inclusos porque perseguiram. O Estado Islâmico está incluso, por exemplo, não generalizando, nós respeitamos a religião de todo mundo, porém, o Estado Radical é aquele que mata os cristãos porque acredita que nós somos o anticristo deles. Eles também possuem escatologia, eles também acreditam no Messias. E o nosso Jesus verdadeiro é o anticristo deles. Entendeu por que eles perseguem e matam os cristãos? Por conta disso. E os ateus, e não só os ateus como muitos outros, tem pessoas que detestam o cristianismo. Muitas e muitas outras religiões detestam o cristianismo. Detestam, na verdade, o Cristo. Porque aqui não é só quem é seguidor de Cristo. Embora as orações dos santos são responsáveis, são despejadas sobre a terra, ela é despejada sobre a terra por conta das orações dos santos e dos mártires. Vimos os mártires lá no passado, ou seja, lá no capítulo passado, dizendo até quando o Senhor fará justiça? O Senhor falou aí, fala para que o anjo segure os ventos para que ainda não chegou a hora, porque o número dos selados não foram completos. Então, ainda não fechou o número dos selados. Faz parte dessa mesma visão. E essa ira, ela vai ser derramada, ela tem sido derramada na terra, na natureza, para chamar atenção, para que o ser humano volte para o Senhor através dessas consequências. Costumamos dizer que nós fazemos o mal para a natureza, nós destruímos. Nós sim. Nós quem? Quem? O cristianismo tem feito isso? Não. São os poderosos que estão lá no capítulo 16, 17, que ficarão tentando fugir do Cristo. São aqueles que têm interesses, são aqueles que negam a Jesus, querem ganhar dinheiro, estão passando por cima e matando pessoas. Com isso aqui, caneta. Através de decretos, eles estão matando pessoas. Um exemplo disso é a saúde. Muitas pessoas morrendo por falta de medicamento, de exames, de médicos. Então, eles estão aqui dentro desse contexto também. Imperadores, Estado Islâmico, ateu, ou todo tipo de pessoa que nega o cristianismo ou persegue os cristãos. vai ter esse tipo de aflição sobre essas pessoas. Dois detalhes importantes que eu quero trazer para vocês, que o primeiro, essas desgraças não simbolizam a ira completa de Deus, e sim as iniciais, ou seja, então essas trombetas quando tocam, essas quatro aqui não é ainda o juízo como no sexto selo quando se abriu. Não é aquele juízo de Jesus voltar, derramar da ira, despejar da sua ira sobre o universo, com a sua volta. Não. Essas quatro trombetas quando tocam são advertências, são calamidades para que nós nos voltemos para ele. Ok? Então, não é a ira total de Deus ainda. Segundo aspecto aqui, um detalhe importante, que por serem advertências ou avisos, Deus continua chamando o seu povo ao arrependimento. Olha só, Ezequiel 33, 3. É o que o Senhor tem feito. Tem chamado o seu povo ao arrependimento com essas aflições. Ok? Qual o intuito disso? Existe graça? Existe salvação? Oportunidade? A porta da graça está aí? Jesus está batendo na porta do coração das pessoas para que as pessoas venham até Cristo? Deus está permitindo calamidades. Nós estamos vendo a visão do trono de Deus, Ele regendo o universo e Ele permitindo as coisas acontecendo, liberando os cavaleiros sobre a terra para afligir, enviando seus anjos, tocando as trombetas, cada trombeta aflige a terra, o mar, os mares, os lagos, seres viventes. Nós vamos ver isso. Para que Ele faz isso? Por que Ele faz isso? Para seu povo se arrepender. Agora, já que fizemos uma introdução, já sabemos o que significa a trombeta, e um pouquinho sobre o incensário, nós podemos iniciar nossa leitura bíblica. Então, se prepara, abre a palavra.